Além da Covid-19, a população tem uma outra preocupação, a possibilidade de um novo surto do vírus Zika. Pesquisadores norte-americanos alertaram em uma publicação de uma revista científica que o vírus pode criar novas variantes rapidamente e que apenas uma delas já seria o suficiente para desencadear um novo surto. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o médico epidemiologista e professor do curso de medicina da UFSCar, Bernardino Alves Souto. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. O vírus da Zika teve uma disseminação preocupante em 2016, atingindo principalmente gestantes com o nascimento de bebês com microcefalia. Existe mesmo essa possibilidade de um novo surto? Até então, os casos precisam estar sob controle, não é mesmo? É, exatamente. O risco de novo surto existe porque o vírus circula, nós temos o vetor, que é o mosquito. Em grande intensidade e densidade e temos um contingente ainda grande de pessoas sem imunidade contra o Zika vírus. Portanto, o risco de um surto, ele realmente existe. E a transmissão do vírus acontece pelo Aedes aegypti, que também pode transmitir a dengue e a febre amarela. E acaba sendo até curioso, já que os casos de dengue vêm subindo gradativamente neste ano. Como é que fica então a nossa imunidade? Aparentemente, a contaminação e até mesmo os sintomas parecem ser mais severos, não é? Dengue, quando repete, ela costuma vir mais grave, né? A chance de eu ter doença grave por dengue após a segunda vez que eu adquiro o vírus é maior. Em relação ao Zika vírus, não se conhece exatamente quanto tempo dura a imunidade. Mas preocupa realmente a situação da dengue, porque ela realmente não foi controlada no país e a dengue tem um potencial de mortalidade significativo comparado com a Zika vírus, por exemplo. E a população? Ela precisa também ter essa consciência, já que esses aumentos de casos são consequência da falta de cuidados, não é isso? É, o cuidado é não deixar nenhum tipo de água parada para o mosquito se reproduzir. Qualquer vasilhame, caixa d'água, destampada, calha de telhado, pneu, lata, garrafa pet, tudo isso aberto no ambiente pode acumular água parada de chuva e aí o mosquito encontra uma possibilidade de reprodução, aumentando muito a população do mosquito e, consequentemente, a incidência da doença. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais os detalhes da Zika vírus. Como é que essa doença apareceu? Como é que ela pode ser mutante também? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ela. A Zika vírus é uma doença de surgimento mais recente, tanto no mundo quanto nas Américas, em termos de surtos epidêmicos. O Brasil, a partir de 2015, 2016, começou a ter Zika vírus, tivemos um surto importante, principalmente no Nordeste, e que vem agora o vírus se espalhando pelo país afora. Praticamente todas as unidades federadas do Brasil já têm circulação do vírus Zika. De modo que o que mais preocupa em relação a esse vírus é a infecção em gestantes que pode levar a lesões graves, com sequelas importantes nos recém-nascidos. E quais são os sintomas dessa doença? Normalmente, ele dá uma febre baixa, ou às vezes nem tem febre, mas é muito comum começar com um vermelhidão no corpo, com uma certa coceira, e também pode acontecer dores articulares, pode acontecer dores musculares, e dura aí em torno de três dias, mais ou menos, esse sintoma. No máximo, cinco, sete dias. Mas é uma doença de sintomas leves, e que tem um potencial relativamente pequeno de complicação, embora o Zika vírus esteja muito associado a problemas neurológicos, que podem aparecer, inclusive, algumas semanas depois da doença aguda. O que mais preocupa mesmo é a infecção em gestantes, em que as consequências podem ser muito graves. Agora, se a pessoa tiver esses sintomas e desconfiar que está com o Zika vírus, o que ela deve fazer? O ideal é procurar uma assistência médica para saber se é Zika vírus mesmo, porque também pode ser confundido com chikungunya e com dengue. E aí, é importante uma avaliação médica na tentativa de identificar qual das três doenças é, para tomar as medidas preventivas adequadas. Na dúvida, a gente sempre conduz como se fosse dengue, porque dengue é uma doença que pode ter uma complicação aguda mais grave. Algumas pessoas acabam se automedicando. Existe algum medicamento que tem que ser proibido, não deve tomar nesses casos de suspeita? Olha, qualquer medicamento anti-inflamatório ou derivado da aspirina, por exemplo, deve ser proscrito quando há suspeita de dengue, chikungunya ou de Zika vírus. Se tiver que tomar algum medicamento na fase aguda dessas doenças, a orientação, que seja uma dipirona ou um paracetamol, não mais do que isso, é porque outros medicamentos, especialmente em caso de dengue, poderão ajudar a complicar a doença e aumentar o risco de hemorragia relacionada à doença. O senhor diz que há grande preocupação em relação às grávidas, né? Afinal de contas, isso, a Zika vírus pode provocar a microcefalia. Mas existem outras pessoas que são mais vulneráveis a essa doença, a esse vírus? Olha, a vulnerabilidade, ela é bem universal, porque ela é uma doença transmitida por mosquito. Então, de certa maneira, todos nós estamos expostos à picada do mosquito. Agora, com relação à gravidade da doença, ela é sempre mais grave nas grávidas, é mais grave nos idosos, com comorbidades, e é mais grave nas crianças muito pequenas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado aumentado em relação à assistência a essas pessoas com relação ao risco de gravidade, mas nós temos que fazer todo o esforço possível para eliminar o máximo que a gente conseguir qualquer criador do mosquito Aedes aegypti, porque são esses criadores que mantêm a circulação da doença na comunidade. Obrigada.